A Autoescola Milton é uma empresa que presta serviços de formação de condutores, habilitação e renovação, dentre outras atividades, na cidade de Rolim de Moura e reinaugurou na manhã do último sábado. O deputado estadual Ismael Crispim foi um dos convidados e prestigiou o evento de retomada das atividades. Prestigiar o meu amigo Milton, aqui da Autoescola, porque saber que uma empresa retorna ao mercado, retorna à atividade, é contribuir pela geração de emprego, pela geração de renda, pelo bem-estar social das pessoas e a nossa participação. Tu trabalha, destinação de recursos, mas também tem que trabalhar condições para que as empresas, para que o empreendedor possa seguir a sua vida ajudando no desenvolvimento do município e é isso que eu entendo que o Milton faz hoje. Para o empresário César Cassol, a Autoescola Milton gera concorrência e oferece preços diferenciados para a população. Muito bom, parabéns ao Milton, parabéns a todos do Rolim de Moura da região, porque concorrência faz parte, quanto mais concorrência tem, todos ganham, o cidadão quer fazer a sua carteira, vai reduzir custos e todos que têm a Autoescola, todos vão ganhar, porque a concorrência faz a gente motivar mais e trabalhar mais. Para Milton Inglês de Moraes, proprietário da Autoescola, há quase duas décadas atuando em Rolim de Moura, retoma suas atividades para oferecer o melhor à população. Retornamos no prédio novo, sala de aula, toda nova, climatizada. É um ambiente especial para você que quer fazer a sua primeira habilitação, renovação, adição de categoria e em breve, em março, já estamos aí com categorias D e E, que é o ônibus e a carreta. A reinauguração contou com a participação de convidados especiais e de autoridades políticas e significa a retomada de uma nova era na perspectiva de muito sucesso. A Autoescola Milton fica na Avenida Norte Sul, com a Avenida Porto Velho, no centro da cidade.